Música Oi Brasil, gente, vocês não fazem ideia da porcaria que eu fiz Ah, meu Deus, cabelo Eu acordei hoje, eram 7h50 da manhã Aí eu falei, vou dormir mais 5 minutinhos, coloco o despertador pra tocar E não coloquei o despertador Resumindo, são 11 horas da manhã, acordei mega atrasada Prendi aqui o cabelo pra começar a me maquiar, já que já tá tudo aqui separadinho Coloquei meu vestido, que foi a única coisa que eu vi na frente que dava pra colocar rápido Que eu preciso sair, preciso ir no mercado Ah, senhor, mano, que porcaria Acabei de escovar os dentes também Tô mostrando tudo pra vocês Cara de morta do caramba Terminei de maquiar, gente Fiz uma maquiagem assim, bem meia boca mesmo, né Tem um reboquinho na cara, porque nós não acordamos assim, não Ninguém precisa saber Coloquei o apliquezinho Porque frio pede aplique, gente Eu gosto bastante, colocar bastante cabelo Pra me esquentar bem Ninguém merece esse tempo, né, gente Chuva Socorro, gente, tô toda presa Tô lotada de coisas, vocês não tem ideia É blusa, é sacola, é bolsa, é guarda-chuva É mais sacola de mercado Frio, isso começou a chover Já vim correndo, tô morrendo de calor Vocês não tem ideia Estava todo demolhado Que droga E quero comer Ô meu Deus Você chega em casa e vê um monjinho desse Quem vê pensa que não faz nada, né, pichuca Uh, partiu Que fome Yeah Uhul Acabei de almoçar, meus amores Vou ver a roupa que eu vou pro casamento agora E a gente vai viajar, né, pra praia Caraguá Eu não lembro o nome, não sei falar aquilo É um trava-língua horrível Mas a gente vai ficar três dias lá em hotel e tudo mais Então eu tenho que arrumar minha mala Minha mala está ali Bora lá E aí, pichuquinha, o que que nós faz? O que que nós faz, meu amor? Você quer ir junto? A mãe vai te colocar aqui dentro Pode? Pode, coisa tutosa Tudo prontinho, amores Ó, a malinha já tá ali Já arrumei meu quarto todinho Tá lindo Então foi esse o dia de hoje, meus amores Sexta-feira Vocês passaram o dia inteiro comigo São quase três horas pra chegar lá Acho que são duas horas e quarenta Duas horas e meia Alguma coisa assim É um pouquinho longe Tá de noite Não vou conseguir mostrar muita coisa pra vocês Mas amanhã eu espero mostrar um pouquinho mais Beleza? É isso, gente Até amanhã Agora é oficial Ai, caraca Eu não consigo pegar Mãe Ah, tá muito pesado Pai Help me, please Eu não consigo pegar Tá muito pesado Olha, pega Nossa, tá muito pesado Tá muito pesado Tchau, pessoal Até depois Beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o meu final de semana, meus amores, a gente ficou nessa pousada que chama Pé na Areia, na Praia do Capricórnio, tá? Pra quem quiser saber, eu até deixei pra vocês ouvirem, né, um pouquinho do mar, um pouquinho da pousada, era tudo muito calmo, muito relaxante, gente, não tinha quase ninguém na praia, então assim, pra quem quer relaxar, eu super indico, essa praia nunca tinha ido, amei, e a gente já vai voltar. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, vou dar mais um tchauzinho e beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.